A Polícia Militar trabalha no registro desse BOC, os documentos do veículo que foi apreendido. O chevette, fundamento achado, guarnição comandada pelo Sargento Pereira, também soldado de Onei. Ainda soldado Lucas também fazendo o registro, soldado Serapeão. Vamos aqui pegar o material, Sargento, que foi apreendido. Material que foi apreendido pela Polícia Militar. Um boné também foi apreendido, foi encontrado dentro do veículo. O material foi apreendido pela Polícia Militar. Documentos do veículo, isqueiro, a carteira de identidade de um dos suspeitos, já estava preso há pouco tempo. E aqui o material que foi encontrado. Dinheiro, maconha, celular, uma munição, também um revólver, calo 38, medicamento. O material foi apreendido dentro de um veículo, um chevette, abordado agora de manhã pela Polícia Militar de Lagoa da Praça. Na verdade, isso que tem que responder é você, não é? Não, eu estou te perguntando. Seu cheiro, fuma, é isso que é traficar? Não. Pois é, então... Você usa para consumo próprio, não. É, é isso aí. E o carro era seu? É. Graças a Deus, foi comprado com suor trabalhando. Qual que é a sua profissão? Graças a Deus, eu não precisei roubar, não. Hã? Qual que é a sua profissão? Sua profissão? Eu sou vai em motosserra, servente, qualquer coisa nós faz. Qualquer serviço. Qual que é a sua idade? A minha, a minha não está lá para os 40, né, sei lá. Você usou droga hoje, mais cedo? Eu? Eu estou usando droga, deu o dia que eu saí da cadeia. Tem quanto tempo isso? É, sei lá, deve ter uns dois meses. Aí, ó. Vai que cheirar de novo. Eu estou ficando louco aqui mesmo para ir cheirar. Dois suspeitos presos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Suspeito de quem, então? Juntamente com o material apreendido. Um veículo, também arma de fogo, munição, maconha. E já, já a gente traz mais informações. Esse material foi apreendido pela guarnição comandada pelo sargento Edson Pereira. Sargento, como é que foi essa abordagem? Nós recebemos uma denúncia da escola de presidente que havia um indivíduo nas proximidades da escola praticando direção perigosa. Ao deslocar, nós recebemos novas denúncias que os componentes desse veículo estariam também praticando o trafo de droga próximo à escola Chico Rezende. No momento que, ao entrarmos na rua da escola, visualizamos esse veículo a um quarteirão. Visualizamos o veículo a um quarteirão abaixo da escola e efetuamos a abordagem. E constatamos que os indivíduos que estavam no interior do veículo seriam, eram ex-presidiários, que haviam acabado de sair o presídio da rua da praça. Ao efetuarmos uma busca no interior do veículo, localizamos essa arma de fogo, a droga, uma substância parecida com maconha, dinheiro e esse celular. E efetuarmos a prisão no tragante desses indivíduos, serão conduzidos a delegacia de Lagoa da Prata para futuros providências do delegado. Os dois já têm passagem, Sargento? Correto. Ambos têm passagem pelo artigo 157, que é assalto no armado. 155, que é curto. E outros crimes que eles cometeram, que constam no prontuário deles. Mais um trabalho da Polícia Militar de Lagoa da Prata. Mais uma arma apreendida fora das ruas, munição, drogas, telefone celular, dinheiro, através de uma denúncia da população. Do comando da Polícia Militar de Lagoa da Prata, repórter Cláudio Miranda. Obrigado. 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 Obrigado.